Alô galera que me acompanha no canal Japa Rico, estamos mais uma vez diretamente de Hong Kong Hoje a gente vai falar sobre o ouro, na verdade, só que, só deixa eu falar um pouco sobre a prata Estamos aqui no XAGUSD, é a prata dólar, é esse par E queria só falar um pouquinho, que lembra quando a gente testou o suporte nessa área do 14.000? Então estivemos aqui mais ou menos nessa área de 14.000, testamos esse suporte, eu falei para vocês que já poderia comprar E quando chegou mais ou menos nesse patamar, era o canal de resistência, eu falei que vocês poderiam fechar um pouco se quisessem Porque a gente ia testar o suporte de novo, o que aconteceu foi aqui Então testamos o suporte, e aí a gente, alguns de vocês fecharam, e várias outras pessoas não fecharam, decidiram segurar E aqui a gente, as que fecharam aqui, quando ele voltou a testar o suporte no 14.000, o pessoal comprou de novo Então já tinha lucrado, comprou de novo, e a partir disso chegamos na tendência bullish, tendência de alta E isso aqui, gente, como eu falei para vocês, estava já em novembro do ano passado Quando a gente estava em novembro do ano passado, eu falei para vocês, isso aqui não é trade de 10, 15 minutos Isso aqui também não é trade de uma semana Isso aqui, a gente vai segurar isso aqui por meses E eu diria até que por anos Porque a gente não está pegando A gente já lucramos, já lucramos desde o 14.000 Até aqui a gente já está segurando Só que isso aqui, eu quero ver ele bater, não aqui, tá? Eu quero ver ele bater Pelo menos no Nessa área que era o último high, o previous high, tá? Então essa última área, tá? A última área de alta É onde eu quero ver o preço bater Então ainda estamos nesse canal Não sei se vocês conseguem perceber Desenhei um pouco aqui para vocês Essa linha amarela para perceber o canal Então ainda estamos, tá? Dentro dessa tendência aqui de baixa Se você for ver no weekly, tá? Então no weekly ainda estamos dentro desse canal de baixa Mas o que vai acontecer? Eventualmente, esse canal aqui pode fazer Formar um triângulo, tá? Ou a gente pode também ter uma quebra Disso aqui Mas isso aqui, quebrando esse canal A gente vai se igualar nessa área Da última alta, tá? Então a gente está aí Essa aí é a dica que a gente tinha dado para vocês Na prata Agora a gente vai ver uma coisa muito forte Acontecendo também no ouro, tá? Então, o que vai acontecer no ouro? Próximos dias, semanas A gente vai ter Muita gente fala assim Principalmente um cara aí Eu nem lembro o nome dele Mas ele falou que Estava fazendo comparação de canal de Assim, canal do YouTube, né? Canal do YouTube de análise técnica E análise fundamental E tipo, cara Isso é que A oportunidade A gente faz análise A oportunidade de vem A gente não quer saber Se é só Se é só técnica Se é só fundamental Eu sei que tem Umas pessoas bem extremistas Tem gente que fala Ah, não Eu só faço isso Tem gente que fala Ah, não Eu só faço aquilo E tal E até criticam Quem faz os dois Eles falam Ah, você tem que ser decidido Você quer Análise técnica Ou você quer Análise fundamental Mas não é Na verdade não é assim Porque você Você tem a oportunidade Você pega Na verdade Tá E pensa Tem muita gente Que faz dinheiro Com análise técnica Tem muita gente Que faz dinheiro Com análise fundamental Ou seja As duas funcionam, cara Então tipo Eu acho que tem Tem que ter Na minha opinião Tem que ter uma harmonia Então eu acho Que tem que ficar ligado Para as coisas Que estão aparecendo aí Ó Coisa pelo ouro Então, tá Vamos ver o ouro Vai ter um evento Quarta-feira FOMC Tá E esse evento Não sei se vocês sabem Mas esse evento É aquele Federal Open Market Committee Tá Então o que vai acontecer O que está acontecendo É o seguinte Então Está tendo já A gente pode ver Que O que está acontecendo É que O ouro Tá A situação De Por exemplo US Retail Sales Tá Então As vendas No setor De varejo Retail Sales Dos Estados Unidos Caíram 1,2% Tá Então Além disso Teve Uma Contração Tá Contraction Acho que em português É uma diminuição Teve uma diminuição Tá Da produção Industrial Então o que vai acontecer Aí provavelmente Nessa quarta-feira O FOMC Vai anunciar Que eles vão ter que aumentar A taxa de juros Tá Então Isso acontecendo Tá Já dá uma dica Que a tendência De boleto do ouro Porque você sabe Toda vez que eles anunciam A taxa de juros A aumentar Então O que acontece O pessoal Os investidores Correm pro ouro Então Ou seja Essa tendência Bola Tendência de alta Vai continuar Então Agora vamos Tá Isso aqui é o que está acontecendo No mercado Vamos dar uma olhada Agora na parte técnica O que você acontece O que acontece É o seguinte A gente tem Essa área aqui Que está pra ser quebrada Tá Então Quebrando Essa área De resistência Você aqui Já teve Um retracement Tá Então Tem gente que gosta De chamar isso aqui De pullback Tá Eu chamo isso aqui De retracement Nem sei como fala Em português Então ele teve Uma área de retracement Tá Quando o preço voltou Tá Pra essa área Por que que ele está Voltando pra essa área Se vocês olharem Pra esquerda Eu acho que é bem óbvio Tá Voltando pra essa área Porque essa área aqui É uma área de resistência Tá Ó Resistência aqui Resistência aqui Que agora está servindo Pra gente De Suporte Tá Bem óbvio Isso aí Então O que acontece Depois de um retracement Então Depois de um retracement Ele vai tentar atingir A próxima área Tá Acredito que ele quebre Essa área De resistência Tá E pra onde a gente vai A gente vai Pelo menos Tá gente A gente vai pelo menos Tentar testar Essa área Então É quase Tá Tá Eu vou falar pra vocês Que o próximo passo Disso aqui Tá Deixa eu até Como é que eu vou desenhar Isso aqui Então o próximo passo Disso aqui Tá Então a gente vai Pelo menos Atingir Essa área Tá Não sei De que forma Tá Mas Isso aqui Vai ter um canal E a gente vai É Já está acabando a bateria Tá Então a gente vai tentar Pelo menos Atingir Essa área Então Aqui vai ter uma tendência De alta Pelo menos até Pera aí Pelo menos até Cadê Tá Então o que vai acontecer Depois disso Pode É claro que pode ter Um retracement De novo Tá Só que A gente vai Tudo indica Que O próximo passo Do gráfico Em si É a gente Atingir Esse previous high Tá O último Valor alto Que é indicado Por essas candles Aqui Então É Vamos ver Como que o mercado Vem a reagir Na quarta-feira E É isso aí Gente No caso da prata Já Tá Muito tempo Que a gente Tá lá Tá No caso do ouro Acredito que Se a gente for Dar uma análise No weekly Tá Vocês podem ver Que tá É A situação Tá muito forte É Nessa parte Então Essa parte Pelo menos Que Deixa eu colocar Aqui pra vocês Tá Pelo menos Eu acredito Que vocês Tenham Essa parte Aqui Tá Então Vocês Têm Essa parte Aqui Tem uma Forte Muito Forte É Deixa aqui Essa Vou colocar Mais pra cá Tá Por que Essa parte Já é Da tendência Que tava Em Barish Tá Tendência De baixa Então A partir daqui O que você consegue ver Você consegue ver Que isso aqui tá muito forte Essa linha de resistência Ou seja Mudando as palavras Mudando as palavras Isso aqui no daily Tá Isso aqui no daily É Praticamente Quase certeza Que isso aqui vai acontecer Tá Você consegue visualizar Por que? Então Você consegue visualizar Aqui no weekly Isso aqui Foi testado Várias e várias vezes Então Ou seja Se aqui tá um pouco longe Tá Aqui tá um pouco longe ainda Né Estamos aqui Ó Tá Estamos aqui ainda Tá Então Ou seja O que eu falei pra você No daily Tá A gente tá aqui ainda A gente ainda tem isso aqui Pra caminhar Então no daily Isso aqui É Tá Até aqui pelo menos É quase certeza Que a gente vai Chegar aqui Tá Não sei se Todos vocês conseguem Visualizar Mas eu procurei Explicar da melhor Maneira possível Vamos Finalizar o vídeo Que só tenho 3% de bateria Eu tenho que Recarregar Mas é isso aí gente Um grande abraço Um grande beijo Do Japarrico E até mais Tchau pra vocês